Ele vai estilizando o opa dele. Tô lendo, Fernando. Já vi que a coisa hoje vai ser boa. Hoje vai ser... Tô tentando estilizar também. Começou a hora do recreio. Antes do programa já começou a hora do recreio. Pra vocês terem uma ideia. Em 2019, a Rota matou 99 pessoas. Em 2020, em plena pandemia, ninguém, todo mundo em casa, ela matou 86. Em 2021, as câmeras são colocadas na farda dos policiais em junho. A Rota matou 46. 40 a menos do que no ano anterior. Em 2022, sabe quantas pessoas a Rota matou? Sete. Mas o Silvinei Vazquez foi usado... Talvez o kamikaze seja um termo forte demais. Mas guardadas as proporções, ele foi usado pelo bolsonarismo pra ser o linha de frente. Mais um capítulo da verdadeira vocação do Partido Novo, né? Ao qual... O Silvio me pertence. Partido Novo que nasceu vendendo a ideia de que seria uma renovação do pensamento liberal, o que seja. E é uma linha auxiliar do bolsonarismo. Nasceu fazendo isso. A delimitação... Vamos fazer a delimitação temporal. Mas eu não entendo porque o Anderson Torres está solto. O Toledo talvez me explique quando ele... O Toledo vai explicar pra gente. Já vou passar pra ele. Eu só quero fazer uma nota final antes dele explicar tudo. que... que...